E aí galera ligada no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Eini de volta com mais um vídeo de Fortnite Desafio Final da TNTina Sombra ou Espectro? Qual lado você vai escolher? Qual lado eu irei escolher? Eu vou escolher nesse vídeo aqui junto com vocês e vou mostrar como fazer o desafio pra você ficar com o lado permanente do time Sombra ou Espectro, beleza? Primeiro de tudo você precisa completar 18 desafios provação da TNTina pra poder liberar o desafio final, beleza? Os desafios provações são os desafios aqui, normais legal, provação da TNTina Já fiz vários vídeos ensinando alguns desses desafios, os mais difíceis, os que tem localizações mais secretas Já fiz vídeo, dá uma olhada aí no canal Depois que você completar 18 desafios, você vem aqui em Agentes e vai estar escrito ali, ó, Urgente Aí a gente vai escolher o lado Espectro ou Sombra, depois que escolher o lado Espectro ou Sombra, não dá pra mudar Tem gente que tá perguntando, Geek, se eu escolher, por exemplo, eu sou do lado Sombra Se eu escolher a TNTina e Espectro, o que acontece? Não acontece nada, cara, você tá escolhendo a variação da skin Se você quiser saber mais detalhes sobre, eu já fiz um vídeo, tá aparecendo no card aí Mesmo que você goste mais do lado Sombra, não tem problema você escolher uma skin Espectro, isso não vai mudar nada, firmeza? Vamos lá então, ó, essa é a TNTina Espectro E essa é a TNTina Sombra Eu desde o começo imaginei que eu ia escolher a Sombra, mas no fim eu vou escolher o Espectro Vou dar os motivos e principalmente porque foram vocês que escolheram por mim Se você não me segue nas redes sociais, se você não tá esperto na aba de comunidade aqui do YouTube Do canal, eu fiz uma votação pelas redes sociais e pela aba de comunidade E o local que mais teve votações foi aqui na comunidade do YouTube Tivemos 3.200, mais de 3.200 votos e 61% escolheu o lado Espectro da TNTina Falou que é o lado mais bonito e eu vou seguir a cal de vocês, eu vou escolher o Espectro Por que que eu vou escolher o Espectro? Primeiro porque vocês me ajudaram a escolher E segundo porque a TNTina Sombra, ela é legal, ela parece a gótica, a roqueira, muito da louca assim Porém, parece que ela não muda tanto da versão normal Se liga, ó, olha a calça dela A calça dela, na versão Sombra, ó, calça normal, calça Espectro A calça na versão Sombra é praticamente a mesma Então ela fica meio, é, meio sem graça, com uma skin meio sem salzinha aí Na versão Sombra e na Espectro ela fica mais colorida, mais diferente Eu achei que seria mais fácil escolher, porém foi a primeira aqui que me bugou totalmente Eu queria as duas versões, mas como a gente só pode escolher uma Eu vou escolher a Espectro Vai do gosto de cada um, comenta aí qual versão você escolheu Vamos lá então, TNTina e Espectro A gente vem aqui, o desafio pro Espectro e pro Sombra é exatamente o mesmo Porém, com um detalhezinho diferente Ó, o desafio é o seguinte Destrua caixas de entrega Sombra usando explosivos O que são caixas de entrega? São aquelas caixinhas de correio Lembra no desafio do Brutus que a gente tinha que enviar Uma cartinha, alguma parada lá que a gente pegava Enviar pela caixinha de correio? Então, é essa caixa de entrega Sombra que a gente tem que explodir Se você pegar a versão Espectro, você explode a Sombra Se você pegar a Sombra, você explode a Espectro, beleza? Eu vou pegar a Espectro e eu vou explodir a Sombra Tem que explodir, não pode quebrar de outra forma Tem que ser com qualquer tipo de explosivo RPG, C4, a mina nova lá, a granada Qualquer tipo de explosivo, você tem que explodir as entregas As caixas de entrega Sombra, ok? Eu fiz um mapa aí pra vocês Onde tem localizações das caixas de entrega Sombra E Espectro, pra você Caso você escolha uma das duas versões, você já sabe Aonde cair e aonde Explodir, ok? Beleza? Então eu vou no vídeo aqui fazer destruindo a entrega Sombra Vamos lá, aceito aqui a missão final Não dá pra trocar mais A nossa TNTina Beleza? Vamos lá, eu vou fazendo equipe Tumulto, dá pra fazer no equipe Tumulto sim É mais tranquilo, mais fácil Vem comigo, bora lá pro Tumulto E enquanto a gente entra na partida Eu queria pedir, por favor, pra vocês apoiarem Canal Geek Mix na loja do Fortnite Isso ajuda muito, me motiva a trazer cada vez mais conteúdo aqui pra vocês Por favor, compra pelo menos uma skinzinha Uma dancinha nova Qualquer coisinha que você comprar apoiando o Canal Geek Mix Já ajuda Eu sei que tem gente que gosta de apoiar vários criadores aí Ou, sei lá, você tem um criador preferido Mas pra ajudar os outros, sei lá Compra uma skin apoiando um Compra uma dança apoiando o outro Compra um envelopamento apoiando o outro Assim você vai alternando e ajuda todo mundo Firmeza? Bom, o mais chato desse desafio aqui não vai ser destruir o negócio, né Vai ser achar um explosivo pra gente destruir Ó, como o ônibus tá passando do lado esquerdo Eu vou cair no Pantano Gloop No Pantano Gloop tem uma caixa sombra Beleza? Então eu vou lá no Pantano Gloop destruir a caixa de entrega sombra Eles deviam ter colocado, sei lá, caixa de correio Porque caixa de entrega talvez confunda muito o nome pras pessoas Mas aqui no Pantano Gloop tem uma caixa de correio sombra Firmeza? Vamos cair lá Cuidado com o Pantano Gloop se você não for jogar Equipe Tumulto Que tem desafio aqui de pegar baú e tem muita gente caindo aqui Então pode ser um lugar meio movimentado Tomem cuidado Vamos tentar achar um explosivo Nada de explosivo por aqui? Ô Senhor Jesus Opa, maravilha, encontramos aqui os seis explosivos Esse explosivo aqui, essa granada já vai ajudar a gente a destruir a caixinha de correio Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês onde fica Já estão vendo? Já estão vendo? Ali, exatamente ali a caixa de correio A caixa de entrega da equipe sombra Como eu sou do espectro, eu vou explodir sombra Desculpa a galera que é sombra, mas foi mal Vocês vão morrendo antes do Natal Toma Maravilha, destrua caixas Entrega sombra usando explosivos Vamos para a outra caixa de entrega sombra Se liga, ó Aqui no Pantano Gloop mesmo a gente tem outra caixa Só que ela é do espectro Não é ela que eu tenho que destruir Então se você é da equipe sombra Destrói aqui no próprio Pantano Gloop, beleza? E agora só pra mostrar pra vocês Que pode ser uma caixa numa partida E outra caixa em outra partida Eu entrei novamente no modo tumulto E vou cair em Alameda Arborizada Pra destruir a próxima caixa de entrega Ok, vamos lá em Alameda Achar um explosivo Aí eu já mostro pra vocês Onde tá a caixa sombra E a caixa espectro em Alameda Por sorte, já achei logo aqui Uma granada no primeiro baú que eu abri Opa, ali, ó Já temos aqui nessa localização de Alameda A caixa do espectro Não, aqui são... é amigo... Amiguinho, amiguinho Não, não, não Mentira, amigo nenhum Vamos aqui destruir a caixa do sombra Ó, já tão marcando o C4 ali Vamos destruir a caixa sombra Que é ali, ó A caixa sombra... toma Caixa sombra destruída Maravilha Destruímos as duas caixas sombra E pegamos, ó Novo estilo espectro da Tenitina Eu vou entrar em outra partida Só pra mostrar pra vocês o estilo dela Então lembrando mais uma vez Tem duas no Pantano Gloop E tem duas em Alameda Arborizada Firmeza? Muito fácil o desafio Espero ter ajudado vocês de alguma forma Se você for sair do vídeo Não esquece de deixar o like Se não, fica aí pra você dar uma olhada Na nossa Tenitina espectro Uh, muito bom A Tenitina espectro A mochilinha dela branca Picareta branquinha Olha, tem uma Azadelta também Não sabia que a Azadelta tinha sido espectro Quer dizer, se eu sabia eu não lembrava Vou resgatar tudo aqui e mostrar pra vocês no vestiário Tenitina espectro Não esquece de comentar qual variação você pegou Beleza? Maravilha Eu achei que ficou mais legal A caixa dela é meio brilhosa e tal Beleza? Tenitina espectro A gente vai na mochila dela A mochila aqui da Tenitina A versão branca Do espectro Não dá pra pegar mais a sombra Pegou o espectro Já era, hein, mano Pegou, já era E vai ter a versão dourada aqui Que a gente não liberou ainda Ok A picareta Aqui, ó A picaretina É a picareta da Tenitina Maravilha A versão padrão E a versão branca E a nossa Asa Delta Que é uma das minhas Asa Deltas favoritas Adoro essa Asa Delta Que você pode surfar nela Tem aqui a versão branca Firmeza? Se você pegou a versão sombra Manda foto pra mim Lá no Twitter Eu vou conversar com a galera Sempre converso com todo mundo Por lá Firmeza? Vamos entrar numa partida rapidinho Só pra ver ela em game Nossa! Essa versão da Tenitina Aqui tá diferente, hein, galera Que que é isso? Muito bom Será que vai ficar bugado assim no jogo? Vou cair a linha Alameda mesmo? Na verdade, sei lá Eu quero dar uma treta Vou cair na agência Ver se tem gente pra tretar Ah, desbugou, desbugou Ai, ai, ai Esse jogo bugado é incrível Bom, vou mostrar aqui Ela aqui em game um pouquinho pra vocês Porque eu sei que tem gente que gosta de ver A skin game Quer dar uma olhada nela no jogo Olha o negócio branco Gosta de dar uma olhada nas variações Antes de decidir Então Só mostrando aqui rapidinho Pra vocês Pegar umas armas e ver se eu encontro uns inimigos Se não Opa, tem um milhante ali, ó Tem bastante gente que é indo na agência Porque tem desafio lá também Cuidado Cuidado Caraca Esqueço que no tumulto do negócio Tá apelão agora Mas tá aqui a Tenetina É, eu achei Ah, eu mano Eu acho que eu não quero nem ver A versão dela Sombra em game Porque talvez eu possa me arrepender Mas Tá aqui minha Tenetina Espectro Lembrando mais uma vez Um aos outros Dentro do jogo Mas Escolher aqui a variação da skin Não muda em nada Pode escolher A versão que você achar Mais bonita Beleza Não é porque você escolheu uma skin sombra Que você tem que escolher todas as sombras Pode ficar tranquilo E escolher a que você achar Mais bonita Firmeza Cadê o milhante? Oi, eu sou a Tenetina Espectro Você é sombra? Outra porra Cadê o cara, mano? Sei lá, mano O cara desapareceu Vou tomar outro suquinho aqui, ó Não me mata, não Tenetina tomou um suquinho Que delícia Cadê esse cara? Ele tá me irritando, velho Cadê? Onde você tá, tio? Aparece em nome da lei Mas tá de brincadeira With my face, né, mano Tá aqui, ó O homem do céu Na cabeça dele Não vai nem ver Cadê? Ahá Banana Bora Banana e espectro ainda Bom, galera Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero ter ajudado vocês aí No desafio Da Tenetina Firmeza Se eu te ajudei Não esquece de deixar o like Isso ajuda muito o canal Firmeza Uau Isso ajuda muito O canal se inscreve aí Pra não perder os vídeos novos Recomendo o canal pra um amiguinho Pega o celular da sua mãe De sua avó De seu papagaio De seu periquito De seu chimpanzé Sei lá Se inscreve no canal aí Vamos rumo a 300 mil inscritos Eu conto com o apoio de todos vocês Tá aparecendo outros vídeos recomendados aí Que eu já postei essa semana Dá uma olhada E entra aqui todo dia Porque todo dia tem vídeo novo Beleza? É nóis então Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau E tchau E tchau